Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo aí Tô voltando aí na obra aqui que eu tinha deixado preparado, chegou os caminhões de bica pra mim fazer definição Aí eles vão descarregar aqui e aí eu vou acertar o chão aqui com a bica corrida, valeu galera? Aí daqui a pouco eu volto aí com ela espalhando essa bica aí, valeu? Daqui a pouco eu volto, um abraço Fala aí galera, beleza? Voltando com o vídeo aí, vovozona tá aqui ó Comecei a espalhar a bica corrida, mas só que veio pouca bica corrida, veio duas viagens só E o rapaz falou que é 25 centímetros, entendeu? A altura da base ali até a bica, 25, o material foi pouco Aí eu tenho que esperar o encarregado chegar pra mim passar a posição aqui pra ele que a viagem não deu não Não sei se ele vai mandar buscar mais uma, entendeu? Pra definir o serviço Mas essas duas viagens não deu Valeu galera? Aí eu vou conversar com ele direitinho e vou ver Se não definir, eu venho aí com o resultado do vídeo, valeu? Um abraço aí, até a pouco eu tô de volta Fala aí galera, beleza? Eu ia dar a definição aqui do serviço Só que comecei a colocar a bica corrida aqui tarde A bica corrida que compraram não deu pra fazer o acabamento Entendeu? Tem algum lugar aqui ó, que o rapaz retirou Limpou a beirada, tá muito abaixo de 25, tá 35 de altura Deve pegar mais dois a três caminhos de bica aqui Pra acertar direitinho Eles acertarem o canto Pra mim poder descer com o rolo Entendeu? Aí eu agora vou esperar essa definição Valeu galera? Esse vídeo aqui eu encerro por aqui Quando eu for fazer o restante do acerto E compactação do terreno Aí eu faço outro vídeo Valeu galera? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli Vocês gostando do vídeo aí Daquele like, aquela curtida Não esqueça de assinar lá o sininho Notificações Perguntas Sugestões Críticas Elogio É tudo aceito Valeu galera? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli Eu não defini O serviço da bica corrida Mas a culpa não foi minha Foi de quem comprou o material Valeu galera? Um abraço aí hein? Um abraço aí